E aí, gente, beleza? Bem-vindos de volta a Hope Couch, finalmente de noite, agora que eu não quero mais nada que seja aterrorizante. Estamos aqui, sim, com eles dois, nossos dois queridos amigos de sempre, de tantas aventuras, ultimamente pelo menos, né? O que é isso? Tá bom, eu espero que ele não ataque a gente. E a gente tá com a Tulipa também, a gente desbloqueou a Tulipa, depois da Adelaide, que Deus a tenha várias e várias vezes, ter matado algumas pessoas. Eu acho que desbloqueou ela, não tenho certeza. Mas então vamos lá, o que a gente vai fazer? O que eu pretendo fazer é... A gente falta poucos pontos de resistência pra região da Fate. E nós estamos no episódio 48! O que eu quero fazer? Eu quero fazer no episódio 48, no 49, pontos suficientes pra fazer a região da Fate. E daí fazer um mega episódio 50, acabando com a Fate, acabando com o... Finalmente o... Qual é o nome? O... Caramba, o Joseph? O Joseph Seed. É... Tipo, fazer um mega episódio 50. É isso que eu pretendo. Eu espero que não fique, tipo, absurdamente gigante o episódio 50, mas enfim, é... Pra isso a gente precisa conquistar os pontos suficientes pra região da Fate. Até lá. E acho que não faltam muitos pontos, mas a gente não tem também muitas missões. Então eu resolvi fazer desse guy Marvel, sei lá por quê. Porque além disso, daquelas missões principais, aqui nessa região não tem nenhum. Tem aqui mais pra baixo essa do... do Ry Sons Aviation, mas isso já é de outra região. Então vamos fazer essa daqui e daí depois o que a gente faz é vem pra cá. Eu acho que é o último posto da seita. Pelo menos que eu tenho no meu mapa que eu vi é o último posto da seita. Então a gente vai ter conquistado também todos os postos da seita. E daí de lá a gente vê o que que falta, se falta algum ponto, alguma coisa. Mas então estamos aqui no guy, sei lá o quê, com a tulipa. Eles já mandaram bala em mim, então eu não vou querer ir lá com a tulipa. Vamos lá, gente. Vamos, vamos andando mesmo. Porque eles estão bem armados, eu já percebi. Sim, sim, acho que sim. A prosperidade é aqui pra direita. Maravilha, é pra cá mesmo que a gente vai. Vamos rumo à prosperidade, gente. Tá bom. Vixe, ah não, mas é na rua. Ou é um helicóptero? Tá bom, seja lá o que for, deixa passar. Beleza, agora vamos avançar. Cuidado, vi uns inimigos. É, mas é aquele avião? Porque parecia ter bem mais tiros quando eu... Tá bom, deve ter Edenete aqui então. Mina do Randonio Gatavet... É isso aí, é isso aí o nome. Tem mesmo Edenetes aqui? Eita, que porcaria de lugar é esse? Que lugar é esse, mano? Nenhum de vocês entende porra nenhuma sobre fazer cinema. Tá entregando uma citação? Se sim, eu não tô no comando. Hã? Não, eu... Vocês estão filmando? Eu posso participar do seu filme? Espera, uma novidade. Quer trabalhar num filme? Sim? Claro que quer. Você é a solução pra todos os meus problemas. Ok. Ok, calma. Você sabe quantos prêmios Blood Dragon 3 vai ganhar nessa porra se a gente gravar isso aqui direito? Blood Dragon 3? Todos eles. Só que esse pedaço inteiro do país é uma fábrica de barulho de 160 decibéis. E eu preciso de silêncio absoluto pra essa porra de cena. Tá bom, ok. Meu diretor assistente vai explicar tudo. Eu preciso ir contemplar minha genialidade. Ah, ok. Blood Dragon 3. Eu quero participar de Blood Dragon 3. Ah... Eu vou mentir. Chegou bem na hora. Na hora de quê? Eu vou mesmo participar do filme? Eu não sou o diretor assistente. Eu sou só o cara do som, o Dean. O Guy demitiu o diretor assistente depois que ele se recusou a usar a munição real em vacas. Agora a ideia genial dele é gravar uma cena estilo filme mudo, só que com som. Então, você pode imaginar a maravilha que está sendo. Eu imagino principalmente com essa buzina. Quem diria que isso é o cara mesmo pra caralho. É, eu percebi. O seu trabalho é acabar com o som. Acabar total. Ouviu essa buzina? É esse tipo de merda que temos que resolver. Vai acabar com esse barulho. Custe o que custar. Como que tem tanto barulho aqui no meio do nada? Vocês estão literalmente no meio do nada. Diz que falo muito alto. É som inteligente. Onde que está essa porra desse barulho? São Edenettes, mano? Ouviu essa buzina? Vai resolver isso. Tá bom, eu tô indo. Mas eu vou participar do Blood Dragon 3, né? Você me promete, né? Mano, cacete. É claro que são Edenettes, né? Pera aí, gente. Deixa eu resolver isso de uma vez. Pronto! Resolvido! Fazer o barulho parar? Ah, tá bom. A gente protege. Droga! Eita, pô! Não, doido já que... Eita, pô! Cacete! Quem fez isso? Pô! Tá. Beleza. Pronto. Ainda estou ouvindo barulho, gente. Não dá pra gente gravar o Blood Dragon com todo esse barulho. Como quiser. Para de gritar. É, tem que matar eles bem matados pra eles pararem de gritar. Eita, pô! Ok. Isso é matar bem matado. Bom trabalho, o Herc. Mas ele ainda não está bem morto. Tô te vendo aí. Beleza, é bom esses Edenets que atacam de perto, né? É bem mais fácil. Tá ouvindo mais problemas? Ok, ele está ouvindo mais problemas, gente. Vamos lá ver o que ele está ouvindo. Cadê? Aonde? Droga, eu não consigo subir aqui, gente. Proteja ali, tá bom. O que está acontecendo? Onde que eu subo aqui? Eita, porra. Definitivamente está tendo barulho aqui. É aqui em cima? Tá bom, tem munição aqui. Eu preciso de munição. Eu tenho uma sniper também, é uma boa para esse momento. Só não é uma boa você ficar na frente, né? Eu vi. Droga, eu errei. Eu estou mostrando. Com isso que você disse. E pum. Droga. Uh, errei por muito pouco esse headshot. Tá bom, agora não por tão pouco. Tá bom, eu acertei ele. Isso que importa. Pum. E... Pum. Droga. E... Pum. Oh, cacete. Pum. Isso, mata ele. Pum. Não precisa ser headshot, só mata ele logo, por favor. Pum. Oh, cacete. E... Pum. Pronto. Pum. Onde você vai, Shark? Você tá indo bem. Roda depressa, ainda não acabamos. Pum. Agora volta, Shark. Tá vendo? Você foi se divertir aí na porcaria da tirolesa. Pum. Ahn... Tá bom, tem mais gente ali na frente. Eu já vi. Pum. Aqui o pariu, caralho, porra. Chegaram aqueles veículos com música. Isso vai atrair os anjos. Destrua eles e acabe com os anjos. Pum. Droga. Ahn... Tô cagando moedas. Olha, vai rápido. Pum. Olha, isso foi da hora, hein, mano. Vários de uma outra vez. Todos? Foram todos. Ué, eu não tinha explodido esse carro? Eu podia jurar que eu tinha explodido esse carro. Ahn... Tá bom, o que que é? Ah, tem mais vindo. Pum. Droga, como que passou debaixo da roda dele? Cacete. Desculpa, Shark. Foi mal. Foi mal. Vocês já deviam ter acostumado com isso a esse tempo com o Herc. Ai, tem alguém me batendo. Não, não. 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 Pum. 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 Droga. Olha, eu matei dois com um tiro. Mano, isso foi muito da hora. Eu dei dois headshots com um tiro só? Eu acho que foi, não foi? Pum. 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 Oh! Hau! Uh. É o Gai. É aquele que faz aquele negócio de comida, Gai Fieri. Ele é da hora, mas... Ah, tá bom, eu terminei, Guy. Eu sei. Você gravou aquilo, né? Não? Tudo bem, eu gravei. Finalmente. Tá, e onde eu participo? Ah, eu me mato, eu juro por Deus. Tá, e eu não tava brincando antes. Set fechado, dá o fora daqui. Mas... Mas você disse que eu ia... Mas você disse... Você disse que eu ia participar do Blood Dragon. Eita, porra. Eu vou matar isso. Eu não cometo o mesmo erro duas vezes. Eu cometo várias e várias vezes, Sininho. Mas não enche o saco, agora é na hora disso. Ah... Bom... Sim, eu já disse, eu faço isso mais do que a maioria das pessoas. Mas o que você quer, Sininho? Tá bom, então a gente não vai participar do Blood Dragon, é assim? Então que se dane com esses... Com os ED-NETs. Achei que chegávamos a um acordo. Ingenuamente. Achei que estávamos estabelecendo confiança. Não. Você é muito ingênua. Muito ingênua. Ah... Tá bom, então. O que a gente vai fazer, então? Agora a gente vai pro... Ah... Olha, será que a gente consegue destruir isso aqui? Será que a gente consegue? Será? Corre! Calma, calma. Não. Ei, quem pegou da... Mano, pegaram minha tulipa! Não, pegaram minha tulipa! Seu filho da puta! Não, não, pera. Pera, pera. Ah... Ah... Eu acho que eu errei. Droga! Saco! Quem pegou a porra da minha tulipa? Devole minha tulipa! É a tulipa, cara! É a tulipa! Aqui! Eu ainda consegui pegar ele! Eu ainda consegui pegar ele! Eu ainda consegui pegar ele! E... Nossa, ele está longe! Ah, eu errei. Ah, meu saco! Acabou minhas balas. Tá bom! E não temos mais a tulipa também. Onde está esse posto da seita? Cacete, mano. Está longe pra cacete. Ah, tá bom. Vamos pra lá, então, a pé. E... Nossa, está longe pra cacete mesmo. Tá bom, tudo bem. A gente vai pra lá, a pé. Sem a tulipa mesmo. Aí... Isso. Isso, a gente precisa balançar um pouquinho o esqueleto. Até pro... Pro Herc emagrecer um pouquinho. Ah, tá bom, então. Vamos andando pra lá. Droga, a porcaria de um avião me viu justo agora que eu estava chegando. Eu não sei se isso vai contar pro... Pro posto da seita. Ah... Ele tá vindo? Tô vendo! Bom, é... Gente, a gente vai ter que avançar naquele posto. E... Quer saber? Eles provavelmente vão vir pra cima da gente. E vai ter alarmes e a porcaria toda. Então, divirtam-se, gente. Divirtam-se e vamos nessa, cara. Eu vejo o alvo. Tá bom. Eu também. Vejo o alvo. Ah... Ele está aqui. Cadê os IDNets? Tá. Droga, eu tô sem bala pra isso. Ah, isso ia ser muito legal. Isso ia ser muito legal. Uh, boa, Herc. Ah, aí sim. Você não vai usar o alarme. Olha, o que é que ele caiu? Eita, pô. Uh, não. Não explode isso, não explode isso. Ok, isso não explodiu. Pum. Uh, isso explodiu. Droga, isso não foi bom. Isso não foi legal. Não foi legal. Não foi legal, gente. Não foi legal. Eu falei que eu não queria explosões. Eu especificamente falei que eu não queria explosões. Opa, temos alvo. Cadê? Nossa, realmente tem muito alvo. Eu tô vendo no mapa. Uh, uh, uh. Nossa, eu acertei, mano. Eu sou muito ninja. Uh, cadê? Ah, tá aqui. Uh, acabou a bala? Droga. Você não morreu? Ah, tá. Você morreu. Ah, onde que tem... Onde que tem algum lugar pra... Eita. Não, não se aproxima, cara. Não se aproxima. E eu preciso de bala pra recarregar. Isso é triste. Hum, cadê? São uns anjos ali, ó. Uh. Ah, mano. Eu acertei um headshot nele. Tá bom, agora eu acertei outro. Ali! Uh. 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 Eita, tá aí. The net é que não tem mais, ok? Bom trabalho. Herc, eu imagino. Eita, pô. Ele tá pegando fogo. Tem um anjo pegando fogo. Isso é muito doido. Não, não, não. Não, não, não. Pronto. Cadê? Eu imagino que o cara do mal é esse pegando fogo, né? Shark! Shark, o que aconteceu? O que aconteceu com o Shark? Shark! Cacete. Eita, pô. Ow. Não, Shark! Isso é um maluco! O que você liberou? O que é isso? Não. Ah. Ok. Não. Ah, caramba. Que budega era essa que ele liberou? Carr, Kaju. Desculpa, eu errei a mira Tem mais gente vindo? Tá bom, vamos chamar reforços então Vamos chamar Vamos chamar o Nick Porque ele vai chegar de avião Ele chega mais rápido Não é uma boa ideia, mas enfim Eita, calma Calma, lag, tá, ok Nick Você tá chegando? Ah, você tá brincando que acabou a minha bala também disso Mano, eu só tenho uma sniper Eu só tenho uma sniper Ah, eu preciso saquear eles e pegar algumas coisas Eita, pô, o que foi isso? Ah, filho da puta Opa, cadê? Não em mim, por favor Oh, meu saco, para de andar em zigue-zague Cacete É aquele ali, destrói ele, Nick Nick? Nick, eu preciso que você destrua ele ali Não posso ficar parada E você... Não, não Você vai pra lá, é... Herc Nick, acaba com esse cara Eu falei que era pro Nick fazer isso, droga Tá bom Eu queria estrear o Nick Matar alguém com ele Eu não acho que ele fez grande coisa Mas é isso aí, então, cara O último... O último posto da seita, não é? Pelo menos no meu mapinha era o último Será que eu vou receber algum ativement? Alguma coisa pra... Pra me informar que realmente era o último? Tá... Posto avançado da seita Libertado, ok Calma, Herc Calma Tá, tem muita gente falando comigo É... Beleza A gente faz então a... A missão que é pra proteger aqui Só que eu preciso de mais... Não Isso não é o que eu preciso Ah... Isso, tá E daí... Itens Me dá isso, isso E isso Beleza Imagina, cara Sempre que precisar Pra invadir os lugares e tal É só me chamar Então, beleza Vamos fazer então também a missão Dessa pessoa que precisa de um favor Diga o seu favor Mas... Mas... Mas eu não posso só tocar uma granada lá Ah... Porão, é? Ah... Nick, eu acho que você não vai conseguir me ajudar aqui Ah... Ah... Você vem comigo, Herc? Nossa, posso criar meus próprios níveis Nossa, que legal Ah... Sete anjos? Ah... Ok Vem comigo, Herc Mas provavelmente não nessa hora Ops Sou eu Sou eu Aqui no porão Relaxa São anjos Socorro! Alguém! Foo! Matei alguém? Não Foo! Ok Vem, Herc Vem, Herc Vem comigo, eu tô com medo Hum... Foo! Droga Ah, droga Não matou mesmo assim Eita, pô Não Ferrou, Herc Herc Atira Atira Hum... Que que foi isso? Ah, não, não Para com isso Tá bom Faltam dois Cadê? Eita, esse não morreu Ele morreu? Acho que ele ainda não morreu É Tá bom Mata Ainda não morreu Acho que morreu agora Uh Yes Ah Isso foi muito medonha, cara Isso foi muito medonha Ele tá falando do Nick A gente não vai começar a ter problemas com os nossos Com os nossos companions Ah Ok Isso foi meio amedrontador Mas deu certo no final das contas Ok, agora eu provavelmente me ferrei Mas tudo bem Yes Vai, vai, vai Yes Fazendo uma chacina com o suporte Green Stroke Yes Emit Test Tchau Tchau Obrigado.